Vestido negro singido, cabelo preto comprido, e negro chá bordado. Subindo à noite à avenida, quem passa julga a perdida, mulher vício e pecado. E vai sendo confundida, insultada e perseguida, pelo convite acostumado. Entre no café cantante, seguida em tom provocante, luz que querem comprá-la. Uma guitarra a treinar, uma sombra devagar, avança pronta e da salva. Ela começa a cantar, e os que queriam comprar, sentam-se à mesa. Mas, ao olhar-me, canto antigo e tão profundo, vindo do fim do mundo, O pranto, 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 supergão. E todos os que ouviam, à luz das velas, pareciam voltas ao céu. E os que há pouco ofendiam, que de olhos fechados ouviam, como a pedir-lhe perdão. Vestido negro, sim, o gino, que vivo preto comprido, e negro chá. Ela vai lhe traçar, que dependent para aquela mesa, ela dá-lhes a certeza, que já quis ter pelo lado. E a enfrenta dela na mesa Como a impressa de uma deusa Em silêncio ouve seu fogo